Música Fala galera, beleza? Nerdstone aqui trazendo mais um vídeo de survival pra vocês. Hoje eu vou começar o vídeo com um desafio. Eu te desafio a achar um pato nessa imagem. Você consegue achar? Tá muito difícil, eu vou te dar uma dica. Olha em cima da minha cabeça. Tá conseguindo ver um pato na imagem? Olha, eu vou dar um tempo, velho, porque essa pergunta é meio difícil. 3, 2, 1 É, infelizmente acabou o tempo. Quem não achou um pato perdeu. Não, velho, eu tô zoando. Mas como eu falei, velho, eu falei tanto, cansei de falar. Parem de judiar, maltratar os patinhos, que eles vão dominar o mundo. E esse dia chegou. Olha só, dominaram aqui. Olha só, aqui é o lobby do servidor. Olha como que tá a patogênica. Olha isso, olha lá em cima, tem um pato dançante lá em cima. Música Você acha que acabou por aí os patos? Não, olha, se liga. A minha mira é um patinho. Aqui não dá pra ver, mas olha só. Tá vendo um patinho ali a minha mira? A minha hotbar é um pato tudo bugado. A minha vida, a minha fome, meus XP, meus coisas, tudo amarelo, cor de pato. Os meus slots de armadura são patinhos. Cara, os patinhos dominam o mundo, olha. Todos os blocos são de patinho. E vamos entrar aqui no servidor pra ver como que tá. Olha só, a tela de carregar o jogo é patinho. Aqui até a conquista ali é de patinho. Até o patinho é de patinho, velho. O que que é isso? O olho do patinho é feito de patinho também. Olha lá o Nerdstone 100k. Cheio dos patinhos, deixa ele dar um zoom duplo. Olha isso. Caraca, velho. Não, é a melhor textura do mundo. Eu achei a minha textura. Que textura deliciosa. Eu não acredito. A lua é um pato gigante voando de ponta cabeça. Olha só a lua se mexendo lá. Tô parado aqui, só pra vocês verem. Tá vendo que tá descendo? É a lua aquilo, é um pato. Olha aqui o meu templo do oceano como que tá. Caraca, velho. Não, pera. Eu entro debaixo da água e tá cheio de pato em volta de mim também. Pra onde eu olho tem pato? Que que é isso? Essa é a textura mais patogênica do mundo. Não é possível. Deixa eu ver lá. Não, não é possível. Até a lua é feita de pato, só que tá tudo bugado. Tá, deixa eu... A minha armadura é um pato também. Ô, louco, velho. Só que fica bugado quando põe no corpo. Mas ela é feita de pato também. Olha aqui a minha armadura. No corpo ela fica mais estranha. Mas ela encaixa certinho no slot de pato. Deixa eu ver como que tá o spawn isso. Porque eu nem sei, acho que eu vou morrer aqui. Não dá nem pra ver as bolinhas de água ali. Tá tudo de pato. Nossa, olha o spawn. As placas é feita de pato. Todos os blocos são feitos de pato. Até o sol é feito de pato. Você acredita? Mais um desafio pra vocês. Esse aqui é mais fácil. Eu quero que vocês contem quantas patas de pato vocês vão ver nesse vídeo aqui. Olha, por exemplo aqui. Nesse bloco tem uma, duas. Tá vendo aqui, ó? Duas patas de pato. Aqui já são quatro. Aqui já são seis, oito. Eu quero que vocês contem quantas patas de pato vai ter nesse vídeo. Quatro mais quatro. Quatro mais quatro. Olha pra mim. Quatro mais quatro. Fala ligeiro. Cinco. Acertou. Onze mais três. Onze mais três. Treze. Eu tô com uns cactos aqui também. São cheios dos patinhos. Olha só. Essa textura não foi eu que fiz. Eu baixei porque o inscrito me indicou. Viu num vídeo gringo lá que gosta de pato. Eu acho que alguém é mais fanático que eu por pato. Olha aqui o pescador pescou um pato. Que bonito, hein? Pra você ter noção, a água é amarela. Não, não é mijo não. Não é xixi. A água é amarela porque é a cor do pato também. A vitória regia tem patinho. As tochas são pato. A grama é pato também. Olha aqui a grama. Parece um pato em 3D. Sei lá. Uma dobradura. Que loucura. Os meus itens são tudo feitos de pato. Eu tô segurando um patinho na cabeça. Eu falei que ia tirar isso no último vídeo, mas eu deixei. Próximo vídeo eu prometo que eu tiro isso. Mas essa textura eu não vou tirar não. Todos os vídeos a partir de agora vão sair com essa textura aqui. Eu acho que não é muito enjoativo você olhar e tudo sair de pato, velho. É legal. Gostei demais dessa textura. Muito top. Agora virou a textura oficial do canal. É claro que não, né? Eu tô zoando. Eu posso gostar, mas eu acho que vocês vão se sentir meio incomodado olhar por todo lugar e ver tanto pato assim. Tá bom. Os cactos são feitos de pato. A minha espada, não. Aqui é uma batata assada. É feita de pato. A armadura é um pato. Os meus itens do chest são tudo pato também. E pra variar tem um pato gigante no meu chest. Tá, deixa eu ver. Aqui é diamante, barro de ferro. É tudo pato. Aqui as armaduras são tudo pato também. Ferramenta também. Olha aqui a espada de pato. Que zoada. Não, pera. Isso é totalmente normal. Tem um pato na minha espada. Ele é azul. Ele brilha porque tá encantado. E na verdade nem parece um pato. Tá tão zoado no formato da espada. Que parece aqueles bichos que você vê no mercado e você aperta e faz um barulhão, sabe? Esse aí que eu coloquei o vídeo, então. E a minha textura aqui tem tantos desses patos que parece isso aí. Olha. Olha esse outro vídeo. Não, pera. Isso aí é a música da Adélia. Não tem nada a ver. Ah, tá. Agora eu entendi. Agora eu entendi a referência. Legal. Tá bom. Eu vi que a Crisinha tava me chamando. Eu vou dar TPA nela. Porque até agora a gente só viu pato pra todo lugar. Olha o cara que quer usar armadura de pato que zoada. Tá. Teleportei aqui. Legal. Aqui também tá com pato a farm. Deixa eu ver o que que ela quer. É que aconteceu um problema aqui. Ela decidiu sair do nosso clã. Ela criou um outro clã aqui. O CTS. Que eu acho que é clã. Não sei o que. Eu não lembro agora. Mas tá aqui a nossa farm de cacto. Olha. Já tá maior. Tem mais andares. Tá rendendo muita coisa aqui. Mas eu conversei com ela. Ela saiu do clã simplesmente porque ela não aguenta mais. Olha aqui o nosso clã painel. Membros. Aí se vocês verem aqui. Tem o tal do recrutador. Então a Crisinha. Ela tava com o cargo de recrutador. Que era quem é responsável por recrutar os novos membros e tal. Aí o que aconteceu. Eu falei no vídeo. Vocês viram no vídeo. Que ela era responsável por recrutar vocês. Mas ela tinha tanto flood. Tanto flood no tal dela. Que ela não aguentou mais. Ela decidiu sair do clã por causa disso. Simplesmente porque ela não aguenta mais cuidar. É muita, muita gente floodando ela. A gente não brigou nem nada. Tanto que aí eu posso farmar aqui. Eu ainda tenho permissão. Olha o que ela fez aqui. Que legal. Tem o skin dela. Tem o skin dos outros caras. Minha cabeça ninguém tem né. Porque eu sou indropável. Ah, e eu tenho que morrer pra pegar a minha cabeça. Beleza então. Bora morrer. Eu acho que eu já sei como que eu vou morrer. Eu vou subir em cima desse prédio e pular. Ela falou que pode sair por queda. Aqui se você morrer por queda também pode dropar a cabeça. Nossa, olha a cidade aqui de cima. Que lindo. Tá maravilhoso. Olha só. Tá bom. É agora que eu tenho que se matar com o inventário de cacto. Não, deixa eu vender isso antes né. Vamos ser esperto. Aqui, agora é um desafio. Aonde que eu vendo? Aqui vegetais. Aqui vendo os cactos. Legal. Tá, o que que eu tenho de boa? Essa espadinha eu tenho que guardar. Essa comida eu vou guardar aqui também. E dois diamantes. Vamos guardar aqui. Tá, tô com... Só tô com o peitoral P2. Deixa eu guardar porque eu vou ficar morrendo agora. Até pegar a minha cabeça. Partiu. Vai, vai, vai. Morri. Morri. Tá bom. Vamos renascer aqui. Até as partículas ali foram de pato. Será que dropou a minha cabeça? Deixa eu ver. E não dropou. Tá bom. Vamos tudo de novo. Olha, não sei se funciona não. Morri um monte aqui. Não consegui pegar nenhuma cabeça minha até agora. Eu acho que eu vou pedir pra ela me matar. Mais fácil. Só sei que isso vai cagar com o meu KDR. Mas a gente precisa da minha cabeça também. Então vai lá. Vai, me mata logo. Vai. Mata logo. Vai ser menos dolorido assim. Vai, vai, vai. Me dá uma patada. Ela vai me matar com uma patada azul. Gol. Morri. Nossa, até o fogo é amarelinho, cor de pato. Que bonito. E que triste. Vamos morrer de novo. Até pegar a cabeça. Morri de novo. GG conseguiu. Olha que bonitinho. Nasceu o patinho aqui. É tão lindo igual o papai. Olha só. Por que que é um patinho? Esse aqui é o único patinho verdadeiro, tá? Esses outros patinhos aqui são tudo textura trocada. Finalmente o patinho bonitinho nasceu. Vamos lá pôr essa belezinha. Home farm. Tá aqui. Olha o tanto de cacto que já tem. Cadê? Aqui. Acho que é... Onde que era que tava o negócio? Que eu não sei. Tá tudo cheio de pato. Olha pra cá, ó. Aqui. Faltava a minha cabeça ali. Vamos ver qual será que vai ser eu. Aqui já tem a cabeça de toda a galera. Essa aqui é a própria dela, né? A cabeça da Crisinha. Cadê a minha? Onde que vai ser? Eu acho que eu vou ser esse cara aqui, ó. Ela vai pôr nessa aqui. Olha só, olha só. Aí, tá eu aqui. A cabeça de pato. Claro que depois... Próximo vídeo eu vou tirar esses patinhos tudo. Até essa aqui da cabeça. Vou tacar a skin normal. E vocês vão poder ver. Mas por enquanto é um patinho aqui também. Só sei que os patinhos dominou aqui. Dominou o mundo. Acabou, velho. Já era. Dominaram tudo mesmo. Eu já vim de os cactos. Porque agora eu quero testar uma coisa. Se eu pegar um mapa... O que acontece se eu vim aqui na Home Ear Mapa? Que é onde tem o nosso patinho gigante. Sendo que a areia também tá cheia de patinho. Como será que vai ficar o mapa que também é um patinho? Bora testar aqui? Nossa, tá até vendo isso. Ah não. A areia fica normal no mapa. Legal. Tá bom. Vamos carregar tudo aqui. E vamos espalhar essa mensagem lá no spawn de novo. Porque os patinhos vão dominar o mundo. Não. Tá errado. Aqui tem que trocar. Nós vamos dominar. A gente já dominou o mundo. Já era, velho. Tá tudo com pato aqui. Não pera. Achei um bloco que não tem pato. Eu não acredito, mano. Eu achei um bloco que não tem pato aqui. Olha só. A terra não arada. Ela não tem pato. Eu não acredito, mano. É a salvação do mundo. Há uma esperança ainda contra a dominação dos patos. É a terra não arada. Tá bom. Vamos lá no spawn dropar essa coisa aqui pra alguém. O cara vai ver a mensagem aqui e vai pensar. Mentira. Que os patos vão dominar o mundo? Eles são tão fofinhos e inofensivos. Aí o cara vai ver meu vídeo e vai falar. Nossa, verdade. Nerdstone tava certo. O patinho vão dominar o mundo. Só deixa eu ver aqui quem que vai dropar esse mapa. Só pra você aqui. Pega o patinho aqui. Mapa. Dá uma olhada nele. Vamos ver o que você vai achar. Eu acho que ele nem viu que ele pegou o mapa ainda. Ele tá aqui mais empolgado em tirar uma print comigo. Tá bom. Vai então. Tá. Acho que ele já tirou a print. Deixa eu ver como que vai ficar a nossa casa. A lá cheia de pato. Eu acho que não vai dar tempo de fazer nada nesse vídeo. A gente tá mais vendo como que fica tudo patogênico. Olha só que bonitinho. Eu vou deixar essa textura pra download pra vocês também. Vai ter o link aí na descrição. Ela é meio pesadinha. Mas é legal. Olha só os banners de pato como que ficam. O banner já é de pato. Aí eles tentam pôr outro pato por cima. E fica assim. Olha o negócio. Que loucura. Os meus banners não mudou nada, né. Eles já eram de pato e continuam sendo de pato. Então, tipo... Não mudou nada. O chroma key aqui. O itz aqui dentro. Olha essa aqui bonitinho. Tá. Vamos ver como que ficou as mob trap aqui. Aqui vamos ver. Aqui tá o zumbi. O zumbi... O zumbi também são de pato. Eu não acredito. Só que tá, tipo, bugado, né. Porque um pato não tem o mesmo formato de um zumbi. Mas também são. Até o zumbizinho, olha. Como que os caras tem o trabalho de trocar cada mísero bloco por uma skin de pato? Aqui, ó. Os carinha me visitando. Aqui é o quarto da Crisinha. Olha só que bonito. Até florzinha aqui, ó. Tem plantação de pato aqui, olha. Eu não sabia que dava pra plantar pato. Vou começar a cultivar uns pra vender. Aqui é o quarto dos outros caras. É, velho. Eu não sei. Tá muita loucura isso. Eu quero ver como que ficou a minha base lá no outro servidor. Eu sei que não tem nada a ver aqui com esse server. Mas vamos lá dar uma olhadinha rapidinho. Olha que legal como que é a tela inicial do Minecraft. Tá aqui o pato pela metade. Os servidores também, pra variar, né. Beleza. Entrei aqui. Vamos entrar aqui na Facultions Quantum. Só pra ver a minha base rapidinho. Olha o patinho aqui pequeno, que louco. Aqui é a VIP do servidor. Olha só que loucura. Tá tudo dominado aqui, velho. Os patos dominou todos os servidores. Não foi só aquele, não. Até as novezinhas aqui dominaram tudo, velho. Não tem o que ele não dominou. Deixa eu ver a minha base agora como que ficou. Tá bom. Que lindo que tá. Nossa, que maravilha. Olha só essa base. Super proteção de pato. Que incrível. Deixa eu ver ali dentro a nova farm. Já tô dando até spoiler do próximo vídeo. Olha, tem o golem aqui, que é meio pato, meio golem. Tem aqui os outros nobs. Pigman, que também é de pato. Que dropa pato quando você mata ele. Tem aqui o blaze, que também é de pato, mas não dá pra ver, porque é a mesma cor. Tá, agora eu voltei aqui no survival. Olha só, tô aqui no lobby de novo. Tem o patinho dançante lá em cima. Vamos entrar aqui. Vocês vão ver como que é sempre que eu entro. O pessoal mandando um monte de GG. Olha só. O pessoal vai à loucura quando eu entro ali. Até que agora não foi tanto, porque eu já tinha entrado antes. Mas quando eu entro na primeira vez do dia, vocês não estão ligados. Ó, eu vou dar aqui um barra config. Vou ativar o meu tel. Pra vocês verem como que é jogar com o tel ativado. No caso, a Crisinha, ela sofria isso. Por isso que ela decidiu sair do clã. Porque ela não aguentava mais receber tel. Olha. Eu nem divulguei e os caras já começaram a me mandar tel. Agora eu vou falar que eu tô rec e eu ativei o tel. Não vou nem falar pros caras que eu vou recrutar nada. Eu só falei que eu liguei o tel. Vamos ver o que vai acontecer. Hoje eu não vou mostrar as pessoas, tipo aqui. Eu vou mostrar os tel das pessoas. Pra vocês verem os nick deles, as frases que eles têm pra falar. E olha isso. Olha que maravilha aqui. Imagina você querendo jogar, querendo construir aquela farm lá. Que já é bem difícil. Aí você começa a receber tel assim. Você não vence responder tudo. Ou você desliga o tel e não consegue conversar com os teus amigos de verdade. Ou você abandona. Porque não tem como. É muita gente. Eu não tô falando que isso é ruim. Mas vocês gostam tanto de nós. Que acaba sendo demais pra gente conseguir ler e responder tudo. Imagina responder toda essa galera aqui. Não tem como. Tipo, se você ficar 24 horas por dia respondendo. Você consegue. Mas você quer jogar aqui. Você quer construir. Você quer gravar. A gente tem muita coisa pra fazer aqui. Pra ficar respondendo o tel 24 horas por dia. Entendeu? Tem aqueles caras que floda também. Que daí acaba com o teu chat. Você vai responder os outros. Vem um flod desse aqui. Você já se perde tudo. Bom, tô falando isso pra vocês maneirar um pouco. Senão daqui a pouco não tem mais ninguém no meu clã. Sai todo mundo. Porque não aguento mais ser flodado. E eu queria ver como que tá o Jurassic Park aqui no modo patinho. Olha só. Os patinhos dominaram até os dinossauros aqui. Até o mundo pré-histórico. Dominou tudo, velho. Dominação global. Tem patinho até no dentro dos dinossauros. Lá no carinha voando. Não tem o que dizer, velho. O patinho dominou o mundo. Acabou já. E olha, você fica esperto. Porque eu sou do time dos patinhos. Se você não deixar o like nesse vídeo. Eu vou mandar eles aí na tua casa fazer uma visitinha. Mandar um exército aí pra conversar com você. Então já sabe, né? Dedão no like. E aí Lembrando, essa textura patogênica tá aí na descrição também. Pra quem quiser usar. Não, é claro que ninguém vai usar, né? Mas só pra testar. Só pra zoar mesmo. Desculpa aí se esse vídeo eu não fiz nada. Fiquei só mostrando as coisas. Só falando. Mas eu tentei fazer um vídeo diferente. Tipo, relaxar. Dar um macizado. Não ficar trabalhando o tempo todo. Pra dar uma variada de vez em quando. E é isso aí. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Valeu. Falou nóis. Tchau. Tchau. Tchau.